Zeca Zeca Tapou meu nome como um trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Morrar com seu batom e a cara de palhaço Dizer um eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim Agora tá pensando que é assim Só estralar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Tapou meu nome como um trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Morrar com seu batom e a cara de palhaço Dizer um eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Tapou meu nome como um trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Morrar com seu batom e a cara de palhaço Dizer um eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Morrar com seu batom e a cara de palhaço Pra volta sem você e com raiva de mim Seca a voz do coração Maltratando e amando Cinco da manhã Cinco da manhã o sol já tá nascendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já é o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Estou na vaquejada, mas comente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Portal do arrocha Cinco da manhã o sol já tá nascendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já é o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Estou na vaquejada, mas comente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Sabe qual é a minha morena Quando a gente termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda estou fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho alguém No nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Alô, rei do sul Paranão Santa Clara Transporte J.B. Transporte E aquele abraço Portal do Arrocha Eu já Correi Batons Pela Cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Eu tento Mas não Acha alguém No nível Só acho amor Incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Seca A voz do coração Fazendo o que é sucesso pra você Bebê Foi no detalhe De briga em briga Não vem falar Que foi falta De tentativas Não sou covarde Isso é mentira Baixe essa voz Que eu odeio Baixarias Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Alô meu amigo Aguinaldo A Cê Estúdio Melhor da região Não sou covarde Isso é mentira Baixe essa voz Que eu odeio Baixarias Tô indo embora Comigo até de madrugada Comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Música 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 Fica tranquila Eu vou deixar sem terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Você tá contando Só com a parte boa do fim Você esqueceu que lá No seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E possa ser que eu leve A sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desses Que espera sem beijar Eu não sou desses Que usa cama pra chorar Você vai fazer amor De lá e eu de cá E numa dessa O coração pode voar E aí Você vai ficar Ou vai sair Eu não sou desses Que implora pra voltar Eu não sou desses Que demora a superar Você vai fazer amor De lá e eu de cá E numa dessa O coração pode voar E aí Quer terminar Mesmo assim Portal do arrocha O site oficial do arrocha Você tá contando Só com a parte boa do fim Você esqueceu que lá No seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E possa ser que eu leve A sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desses Que espera sem beijar Eu não sou desses Que usa cama pra chorar Você vai fazer amor De lá e eu de cá E numa dessa E numa dessa O coração pode voar E aí Você vai ficar Ou vai sair Eu não sou desses Que implora pra voltar Eu não sou desses Que demora a superar Você vai fazer amor Você vai fazer amor De lá e eu de cá E numa dessa O coração pode voar E aí Quer terminar Quer terminar Mesmo assim E aí Quer terminar Mesmo assim E essa vai pra aquela galera Que gosta de tomar uma Vem comigo assim Andou tão arrependido Meu peito Meu peito viu meu coração Andar partido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim Não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você Vai me matar Ando tão desesperado Ando tão arrependido Meu peito E o meu coração Andar partido Estou sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Estou sentindo a tua ausência Eu mandei você Diga que de mim Não quer se separar E não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você Vai me matar E vai me matar E vai me matar Diga que não é verdade Diga que não é verdade O coração apertado E a saudade de você Vai me matar E vai me matar E vai me matar Eu não posso Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Combinado assim O que você quiser eu aceito Se você se arrepender Volte logo Ninguém é perfeito Vou ficar aqui Te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Toda noite aqui Sonhando Todo dia me Dizendo Que você me ama E vai voltar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente Ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta que não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração Se por acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado assim Vou ficar aqui Te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Toda noite aqui Sonhando Todo dia me Dizendo Que você me ama E vai voltar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente Ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Você me chama Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente Ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Você me chama Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha eu na sua cama de novo O que você sente Quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo A cada visita Você não gosta de mim Você gosta É da conquista Ah, agora como eu fico Nesta casa Com um sorriso Ou choro no rosto Você vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar Um pouco Pra esse erro gostoso O que você sente Quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo A cada visita Você não gosta Você não gosta de mim Você gosta É da conquista Ah, agora como eu fico Nesta casa Com um sorriso Ou choro no rosto Você vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender A falar Não um pouco Pra quebrar de novo Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico Nesta casa Com um sorriso Com um sorriso Ou choro No rosto Você vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso Aprender A falar Não um pouco Pra esse erro gostoso Hoje eu queria ser Seu espelho Seu espelho Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada De batom Queria ser O cara O cara que vai chegar O cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me liga Dizendo Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Queria ser O segurança Do a boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome Não tá Na lista Queria ser O cara Que vai chegar Em você Suas amigas Vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me liga Dizendo Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me liga Dizendo Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se me quiser A terra em sua mão Me cabe Zeca A voz do coração O copo começa leve Mas no fim da noite Ele vai pesando Pensamentos Começa livre Mas no fim da noite Ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece E você tem namorado Se me quiser Me quiser a terra em sua mão Me cabe Te amo É pequeno diante O que eu sinto por você Se não me quer Apague a luz E peça pra esquecer Te vejo em tudo que aparece Pela frente Te vejo em flores, cores Bicho e gente Qualquer voz Qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer manção Que eu ouço Pra te lembrar Não faz esforço Vejo o seu rosto Vejo o seu rosto No lugar De São Jorge Na lua Pra que dizer Que eu te amo E você sabe Se me quiser A terra em sua Sua mão me cabe Te amo É pequeno diante Do que eu sinto por você Se não me quer Apague a luz E peça pra esquecer Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se você sabe Se me quiser A terra em sua Sua mão me cabe Te amo É pequeno diante Do que eu sinto por você Se não me quer Apague a luz E peça pra esquecer Se não me quer Apague a luz E peça pra esquecer Estou sentindo falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do perfume No telefone Toca e penso Que é você Mas desde que é engano Não quero atender O que será Que está fazendo agora Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Que a sonda se mais um aí Desse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um sinal Mensagem no sinal Em qualquer rede social Manda um sinal Alô Mercado Alô Mercado Salve ebrei São Francisco No Cone Tô chegando Afora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Não consigo dormir Esperando você voltar Eu sei de ficar em casa E parei no bar Que a sonda se mais um aí Desse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social